O assunto desta manhã é a bondade de Deus e eu confesso aos irmãos que eu vaguei por muitos textos da palavra, eles são inúmeros, antes de concentrar os meus pensamentos no texto que escolhi para esta manhã. Na verdade é sempre muito abençoador quando nós pensamos e meditamos na bondade de Deus, até porque faz parte da nossa vida ter muitas necessidades, passar por grandes ansiedades, apesar da nossa fé que esperamos e deve ser crescente no Senhor Jesus. E há muitos textos, eu quero logo lembrar aos irmãos que nós só recebemos grandes benefícios por meditar na bondade de Deus quando nós experimentamos esta bondade, experimentamos a bondade de Deus, isto é um exercício espiritual sério. Eu trouxe para os irmãos a leitura de um texto mais longo do que eu costumeiro, mas ele é todo necessário sobre a bondade de Deus, porque o tema é Jesus é o bom, bom pastor. O texto diz assim, em verdade, João 10, em verdade, em verdade, vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz e ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a voz. Mas jamais seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que ele dizia. Então Jesus voltou a falar-lhes, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente, tendo autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu pai. Por causa dessas palavras houve outra divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele está endemoninhado e perdeu o juízo. Por que o escutais? Outros comentavam, essas palavras não são de um endemoninhado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Amados, este último verso é muito importante para nós reconhecermos que as mensagens de Jesus Cristo têm contexto. E o contexto desta palavra onde Jesus é apresentado como bom pastor é o contexto de uma cura que ele operou em um cego de nascença. O capítulo 9 é visceralmente ligado à palavra que nós temos no capítulo 10 sobre Jesus, o bom pastor. E a história que é contexto da palavra sobre Jesus, o bom pastor, é preciosíssima. Porque é a história de alguém que com uma profunda necessidade, que a maioria de nós não pode nem imaginar, porque é tão maravilhosa a visão, a visão. Alguns de nós que passamos por aquela periódica operação que todo mundo que tem o privilégio de vida longa vai ter, que é a cirurgia de catarata, sabe um pouquinho disso. Mas é muito pouco que sabe, porque de fato não perdeu a visão, apenas a visão ficou turva por causa do cristalino não estar mais tão cristalino assim. Mas a verdade é que nós nem podemos chegar ao entendimento total desta experiência de carência e necessidade deste homem que era cego e cego de nascença. E o acontecimento apresentado no capítulo 9 de João é muito interessante, porque tem detalhes os mais variados. Jesus literalmente faz lodo com a saliva e passa nos olhos daquele cego e cura aquele cego. E esta cura traz, entre aspas, problemas para muita gente. Os fariseus ficam absolutamente irritados quando a notícia corre de que Jesus havia praticado este milagre. E é interessante nós observarmos que aquele homem que havia sido curado, de fato testemunha poderosamente a respeito do que havia ocorrido na vida dele. A confusão se torna tão grande que, não crendo no que o ex-cego testemunhava a respeito da sua cura milagrosa por causa da operação de Jesus Cristo, os pais dele são chamados. Os pais entendem a relação de grande tensão que há quando os escribas e fariseus entram em algum negócio assim contra Jesus. E eles então se saem com uma interessantíssima e inteligente, não é? Ele diz assim, olha, ele é maior de idade, ele pode responder. E de fato há uma verdadeira pregação evangelística daquele ex-cego perante os fariseus, o que os irrita ainda mais profundamente. Mas o testemunho dele é tão grande, os ensinos do pouco que ele conhecia sobre Jesus Cristo são tão grandes que, de fato, os fariseus ficam irritados e dizem e tu és um pecador e tu queres nos ensinar estas coisas? Porque eles se julgavam absolutamente superiores no tocante ao conhecimento e à experiência com Deus. Mas de Deus nada tinham, verdadeiramente. Eles estavam tão longe de Deus. Inclusive, quando nós queremos pensar e dar assim um contexto especial para este capítulo sobre Jesus, o bom pastor, é interessantíssimo nós voltarmos o nosso olhar e os nossos pensamentos para a mensagem de Ezequiel no capítulo 34. Porque em Ezequiel, capítulo 34, nós aprendemos sobre a palavra dura que é dada por Deus para aqueles que foram maus pastores de Israel. Vejam só, no capítulo 34 de Ezequiel, os primeiros versos, a palavra do Senhor veio a mim, Ezequiel, e disse, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que cuidam de si mesmos, não devem os pastores cuidar das ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o animal engordado, mas não cuidais das ovelhas? Não fortaleceste a fraca, não curaste a doente, não enfaixaste a ferida, não fostes procurar a desgarrada e não buscastes a perdida, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Nós notamos, então, que os escribas e fariseus do tempo de Jesus continuavam na terrível tradição de alguns no tempo de Ezequiel e no tempo de outros profetas que não cumpriam a sua missão. Mas é necessário que o pastor verdadeiro cumpra a missão e é muito interessante quando nós vemos na figura, porque a experiência do povo antigo era muito uma experiência pastoril. A criação de ovelhas era conhecida e praticada desde os tempos passados. Tanto é que, se nós quisermos alistar cinco pastores que são citados de maneira tão específica nas Escrituras do Velho Testamento, nós temos, por exemplo, Abel em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 4, 2, o segundo filho de Adão e Eva. Abel era guardador de ovelhas. E aqui já há uma figura interessante para nós. O papel do bom pastor é, como bem sabemos, guardar ovelhas. Quando nós vamos a Gênesis 30, 31, nós encontramos o pastor. É impressionante isso, como esta figura continua no Velho Testamento e prossegue no Novo Testamento e culmina com Jesus sendo apresentado como o bom pastor. Jacó em Gênesis 30, 31, José. A palavra sobre José como pastor é tão importante que eu quero ler para os irmãos. É Gênesis 37. Gênesis 37, a partir do verso 2. Que preciosidade de texto. De fato, a palavra é bastante longa. Mas eu quero apenas dizer para os irmãos o seguinte, que o papel de José, José era alimentar o rebanho. E aqui vem a questão de que Jesus nos alimenta com a verdade, pois Ele mesmo é a verdade. Um outro pastor que é citado no Velho Testamento é Moisés. A palavra sobre Moisés, em Êxodo 2, versos 16, 17, 3, 1, é que ele fazia o seguinte com as ovelhas. Ele dava água para as ovelhas, ele protege as ovelhas e ele guia as ovelhas. E ainda, Davi. Ora, a história de Davi é provavelmente a história mais conhecida de todos os pastores do Velho Testamento. Tanto é que o Salmo de Davi, o Salmo 23, é o mais conhecido, tão precioso. Somos felizes se conhecemos Nicó e podemos, nas nossas necessidades, reconhecer, relembrar quem Deus é para nós, o Senhor e o meu pastor, nada me faltará. Então nós já observamos que a ação do grande pastor, que é Deus, por nós é uma ação completa. E o Salmo 23 nos diz muito sobre isso. Mas eu quero ainda fazer esta referência a Davi, porque o trabalho de Davi era um trabalho arriscado, arriscado. Eu pensei que tinha separado este texto, mas de fato não o fiz, mas quero encontrá-lo para que os irmãos observem isso. Então, quando Saúl está conversando com Davi a respeito de que ele é novo demais e ele é inexperiente para enfrentar Golias, então Davi diz as seguintes palavras. Davi disse a Saúl, verso 34, de 1 Samuel 17, teu servo, note aqui a figura deste pastor, esta é bem completa, teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, cuidava das ovelhas de seu pai. E sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu, Davi, o perseguia e o matava e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão quanto o urso. esse filisteu incircunciso, Golias, será um deles, será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Tudo isto para dizer que esta figura de pastor é uma figura muito preciosa no Velho Testamento. E aí nós chegamos, então, a outras figuras, mas apontando, creio eu, sem dúvida alguma, para o bom pastor que é Jesus Cristo. É interessante notarmos que esta palavra, na língua grega, é kalos, como se fosse um calo no seu pé. Kalos, que quer dizer bom. É uma palavra muito interessante, mas o conceito, de fato, confirma a identidade de Jesus Cristo, que é fundamental se, de fato, ele deve ser honrado e recebido como o pastor das nossas almas. É a confirmação da sua divindade. Entre os israelitas, o pastor é, o pastor, citado nas Escrituras, é sempre Jeová. É sempre Jeová. Quando nós lemos, o Senhor é o meu pastor, é o Deus Jeová, é o meu pastor. E esta realidade é que identifica o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, por causa dos textos proféticos sobre Jesus Cristo, que as credenciais do bom pastor Jesus Cristo estão todas no Velho Testamento. Eu vou apenas citar alguns, por exemplo, a credencial de Jesus seria, segundo Isaías 7, verso 14, nascido de uma virgem, nascido em Belém. Gálatas 4, 4 diz que ele nasceu no Cairós, isto é, no tempo exato de Deus. A vinda de Jesus, o Supremo Pastor causou a ira dos inimigos, a começar por aquele que depois, assustado com a chegada do grande rei Jesus, mandou matar os inocentes, isto segundo Mateus, capítulo 2, e verso 16. E é por causa das credenciais de Jesus, como o pastor, o Supremo Pastor, que quando João apresentou, segundo o mesmo Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, ele disse, este, e na presença dele, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, amados, voltando para o texto de fundamental que é João 10, este texto é tão precioso porque nos apresenta algumas realidades das quais somos tão carentes. Por exemplo, Jesus, o bom pastor, se relaciona com as ovelhas, se relaciona com as ovelhas. As ovelhas jamais seguirão o estranho, mas fugirão dele. Mas Jesus disse, olha, em verdade, em verdade, aí as figuras de Jesus Cristo tomam uma direção um pouco diferente, mas ainda para nos lembrar de como ele cuida de particularidades na nossa vida. O aprisco deste tempo, de fato, era um círculo ou um retângulo não tão grande assim, mas que podia guardar mais de um rebanho. E a porta do aprisco, a porta do curralzinho para as ovelhas era estreita e, de fato, a segurança das ovelhas estava em que um daqueles que cuidava e o pastor em particular, ao ficar à porta, ele era à porta, não havia algo que fechasse, era o pastor que cuidava da entrada e da saída das ovelhas. Esta figura de Jesus como a porta das ovelhas quer nos ensinar que Jesus é o único caminho para Deus. E aí, muitos versos que conhecemos do Novo Testamento vêm ao nosso auxílio. Por exemplo, em João 14,6, eu sou o caminho, o caminho, é o único acesso, é a porta, o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas nós aprendemos, então, a respeito desta ação de Deus em Jesus Cristo, de nos proteger. Mas quando nós falamos a respeito de proteção, o texto sagrado nos lembra a respeito de que haveria lobos, há uma referência sobre os lobos que é muito importante e mostra de maneira muito clara a distância, o que é a diferença entre o bom pastor e aqueles que não são pastores e que não podemos ligar com referência daqueles que no tempo do profeta Ezequiel e também no tempo de Jesus não cuidavam das ovelhas como elas deviam ser cuidadas. Eles são chamados no verso 12 apenas de os empregados, aqueles que são chamados para ajudar, mas de fato não são os donos das ovelhas. Os donos, o dono da ovelha, os donos das ovelhas têm mais cuidado com os seus animais. E o verso 12 é muito precioso e diz assim, o empregado que não é pastor a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e as dispersa. Eu li um texto muito interessante que falava a respeito destes lobos. Lobo aqui de fato é uma figura para os inimigos das ovelhas. E um dos pregadores que eu li ele fala muito claramente a respeito destes lobos e com propriedade citando textos das escrituras que dizem os grandes lobos da vida da ovelha do Senhor Jesus Cristo. Os grandes lobos são, em primeiro lugar, o pecado. Pecado é um perigo para destruir as nossas vidas. Aquele que peca se distancia de Deus. Aquele que pega se torna inútil neste mundo. O outro lobo, segundo alguns autores, é a morte. A morte eterna. E nós somos salvos da morte eterna quando nos entregamos a Jesus, porque ele disse e dou-lhes a vida eterna e ninguém, ninguém os arrebatará da nossa mão. Plural divino, Pai, Filho e Espírito Santo. E outro lobo, citado por um autor que é muito prezo, ele disse, o outro lobo é o julgamento. O julgamento que dá em morte eterna para aqueles que de fato não tem pastor, não tem segurança, não viram o chamado do pastor e de fato não se associam ao pastor para o cumprimento da sua soberana vontade. De todas as ações do pastor, provavelmente a mais importante, mas há muitas e são igualmente importantes, mas a mais importante é a salvação para uma vida abundante e vida eterna. Mas há outras importantes, por exemplo, o Senhor Deus em Jesus Cristo nos alimenta com a sua palavra. O Senhor Jesus nos orienta com a sua palavra. Ele tem profundo interesse e não apenas interesse, capacidade de nos abençoar. E a prova principal deste interesse de Jesus, o supremo pastor por nós, é que ele se sacrifica por nós. O verso 12 fala em aquele que é só empregado não se interessa, ele foge mediante o perigo. Mas, quando nós estamos relacionados ao supremo pastor, nós sabemos que ele toma o nosso lugar. E esta é exatamente a figura da celebração que teremos logo mais. Pão e vinho nos mostram que ele tomou o nosso lugar, ele pagou o preço dos nossos pecados. E nós temos a plena convicção dada pelo Espírito Santo de Deus que estamos seguros aqui e estamos seguros eternamente. É muito importante nós reconhecermos que Jesus Cristo como supremo pastor personaliza para cada um de nós os cuidados que necessitamos. Tanto é que se pedíssemos hoje de manhã que os amados aqui dessem alguma palavra a respeito do que precisam e do que já têm recebido do supremo pastor, as palavras seriam diferentes. mas seriam todas ilustrativas de que ele cuida cada um de nós de forma singular, de forma especial. E esta morte de Jesus Cristo por nós, o supremo pastor morrendo por nós, ele nos substituiu. A morte que era nossa passou a ser dele. Mas a morte que era nossa tem uma fidelidade interessante é que Jesus não apenas morreu, ele ressuscitou e isto está escrito neste texto. E nós devemos sempre enfatizar isto neste capítulo. Porque ele diz assim, é por isso, verso 17, que o pai me ama porque eu dou, a ideia aqui é de entrega voluntária, eu dou a minha vida, mas eu dou para retomá-la. Eu dou a minha vida, mas para retomá-la. ninguém a tira de mim. Ninguém a tira de mim, isto é plano do pai e se tornou o meu plano, dizia Jesus. Eu a dou espontaneamente, eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la, é uma ordem que eu recebi do meu pai. Amados, quando nós queremos concluir alguma coisa a respeito deste capítulo que apresenta Jesus como o bom pastor, a grande conclusão que devemos tirar disso vem quando nós temos a coragem de perguntar a nós mesmos e eu já conheço este pastor? Há evidências muito importantes que dizem na vida de qualquer um de nós se nós temos ou não temos este bom pastor que cuida das ovelhas, que orienta, que morreu pelas ovelhas de uma vez por todas como insiste o novo testamento. E aí de fato eu quero tornar isto, quero que nós tornemos este texto muito pessoal. Pergunte a você mesmo eu já conheço este pastor e quem sabe você dirá assim bem, se eu conhecesse o pastor eu não viveria tão ansioso como eu tenho vivido nestes últimos dias. Naturalmente que como seres humanos surpreendidos com dificuldades da vida que são normais neste mundo às vezes de fato nós ficamos um pouco desequilibrados e nós temos picos de ansiedade mas é um acontecimento logo nós voltamos se somos do Senhor a viver de maneira estável porque quem sabe até nos lembramos de textos específicos como aquele texto aqui já fiz referência mas por conta daqueles entre nós que quem sabe só agora estão descobrindo as bondades do Senhor e querem ter uma âncora na palavra de Deus que lhes ajude a meditar nas coisas de Deus do poder de Jesus Cristo quando passando por estes picos de ansiedade de dificuldade na vida e eu estou dizendo isto para os irmãos por causa da minha experiência pessoal em tempos muito recentes há poucas semanas eu passei por uma das experiências mais difíceis e mais dramáticas da minha vida e como os irmãos eu cheguei lá quanto a ansiedade mas eu fui lembrado por Deus e por instrumentalidade de membros da igreja de que Deus é Deus e de que os problemas vão mas eles são resolvidos são administrados por Deus e eis aqui um momento especial para nós que somos individualmente ovelhas do Senhor reconhecermos o valor do rebanho o rebanho amados dá um eu acho tão interessante que nós ouvimos políticos que estamos tratando de de segurança na cidade e diz assim nós precisamos aumentar a sensação de segurança aí eu sempre pergunto no meu coração de que adianta a sensação de segurança se a segurança não existe vocês já se perguntaram isso de que adianta a sensação de segurança se a segurança não existe mas amados o rebanho é bom porque de fato nos dá a sensação de segurança mas é uma sensação real nos dá a sensação não é uma boa palavra nos dá experiência de segurança porque no rebanho há pessoas que já passaram por grandes ansiedades dificuldades que nós nem imaginamos às vezes se não estamos tão ligados ao rebanho mas tendo passado pela experiência eles nos transmitem fé no poder de Deus para nos livrar das nossas ansiedades e quando é assim amados nós recorremos a textos bíblicos e não nos esqueçamos que estes textos mais conhecidos mas às vezes não usados para profundas meditações venham ao nosso socorro eu me refiro exatamente a salmo 23 se você não sabe o salmo 23 é membro da igreja há mais de um ano você devia se envergonhar disso é verdade que as muitas versões e traduções bíblicas podem quem sabe atrapalhar um pouco a nossa maneira de recitar eu mesmo à luz de tantas versões e uma das versões novas século 21 que estou lendo agora não vou ousar dizer o que eu sei porque não terá a ver com a sua versão mas eu quero ler do próprio texto sagrado olha aí o senhor é não é era é o meu pastor nada me faltará ele me faz deitar em pastos verdejantes isso é tranquilidade né guia-me a águas tranquilas supria-me as minhas necessidades imagine um rebanho que não tivesse água o pastor leva as águas tranquilas como o texto vai dizer está dizendo renova a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo olha a presença do pastor a tua vara e o teu cajado me tranquilizam vara e cajado são para proteção mas também para para o trabalho de mudança fazer com que a ovelha mude de rumo preparas para mim uma mesa dirente dos meus inimigos inimigos amados eu citei alguns inimigos para os irmãos mas talvez fosse muito filosófico ou teológico pensar que os inimigos são mas eles são mesmo o pecado a morte o julgamento às vezes são inimigos gratuitos inimigos por causa da insistência em pregar o evangelho em ambientes já completamente estragados pela força do diabo e pelo poder do pecado preparas uma mesa diante dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda é tanto que transborda bondade olha a bondade de Deus bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre eu quero relembrar esta questão de todos os dias da minha vida bondade e misericórdia isto quer dizer nos tempos difíceis mas nos tempos gloriosos de muita festa bondade e misericórdia todos os dias da minha vida e nós precisamos desta bondade desta misericórdia cada dia cada dia como é bom passar por esta experiência porque uma vez tendo experimentado as dificuldades mas tendo experimentado as soluções de Deus a administração do Senhor para o nosso bem nós nos tornamos fortalecidos é por esta razão que os maiores pregadores os maiores testemunhos do poder de Deus estão são quero dizer aqueles que mais passaram por dificuldades e Deus está nos treinando para que tendo passado por necessidades variadas e tendo vencido por causa do poder e do interesse do Supremo Pastor em nós ah meus queridos nós devemos cumprir a missão e testemunhar por onde andarmos entre ovelhas do Senhor e aqueles que ainda não são ovelhas do Senhor de que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre que Deus nos abençoe e nos ajude a não apenas nos regozijar com quem Ele é mas que satisfeitos com a obra de Deus na nossa vida nós cumpramos os desejos de Deus os interesses de Deus na nossa vida e aqui eu quero me referir aquilo que Jesus disse quando já partindo para a presença do Pai portanto indo por todo o mundo pregai o Evangelho Evangelho a toda a criatura e que a nossa ênfase não seja na expectativa do ir e até ter aventuras neste ir mas que a nossa a nossa ênfase seja no cumprimento da pregação da pregação do Evangelho que tem tudo a ver com esta palavra de João 10 Jesus é o pastor é o bom pastor é o supremo pastor e só Ele mesmo pode cuidar de nossas necessidades que Deus nos ajude e abençoe amém amém nós vamos participar com muita alegria da ceia do Senhor e o texto mais antigo a respeito da ceia do Senhor é sem dúvida 1 Coríntios 11 é um texto bastante explícito e ainda que fosse importante apresentar o significado deste texto para os que há pouco tempo estão entre nós ou que estão nos visitando hoje pela primeira vez eu não farei isso mas eu quero ler para os irmãos a partir do verso 23 que diz assim o texto do apóstolo Paulo pois eu recebi do Senhor o que eu vos entreguei isto é eu não inventei isso recebi do Senhor o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo e depois de ter dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós faze isto em memória de mim do mesmo modo depois de comer tomou o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue fazei disto todas as vezes que o beberdes em memória de mim porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice proclamais a morte do Senhor até que ele venha e por essa razão quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e dessa forma coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor come e bebe para sua própria condenação por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram mas se julgássemos a nós mesmos não seríamos condenados quando porém somos julgados pelo Senhor somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo portanto meus irmãos quando vos reunis para comer a ceia esperai uns pelos outros se alguém tiver fome como em casa a fim de não vos reunir para a condenação quanto as demais coisas eu vos instruirei quando vos visitarem então é neste entendimento direto da palavra de Deus que aqueles que são de Jesus eu não disse são da primeira igreja são de Jesus tem esta convicção tem aliança com o Supremo Pastor não apenas podem eu diria devem participar porque nós celebramos aqui aquilo que Jesus já fez por nós morreu voluntariamente em nosso lugar o texto de Romanos é tão maravilhoso diz assim enquanto éramos pecadores Jesus Cristo morreu por nós o justo pelos injustos então é nesta convicção que vamos participar